Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o 12º, penúltimo dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Santo Antônio e a fidelidade, o amor à Nossa Senhora é o dia. É o tema que nós vamos meditar no dia de hoje. Oração a Santo Antônio. A voz Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Apresente agora a sua intenção. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor, ante o Pai. Amém. Ato de consagração a Santo Antônio Ó grande e bem-amado Santo Antônio de Lisboa e de Pado, vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da igreja. Eu vos suplico tomar sobre vossa proteção valiosa minhas ocupações, empreendimentos e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá me atingir enquanto eu estiver sob a vossa proteção. Protegei-me e defendei-me, pois sou um pobre pecador. Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto a mais. Por vosso mérito, Ele aumente minha fé e caridade. Consolo-me nos sofrimentos, livre-me de todo o mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma, auxiliado continuamente por vós, possa viver na cristandade e santamente morrer. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos hoje para o penúltimo dia, décimo segundo dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Hoje nós vamos falar da devoção de Santo Antônio, da nossa devoção à Nossa Senhora. No dia de ontem nós falávamos sobre a fidelidade à igreja, sobre o amor à igreja. E aí eu dava um exemplo que quando eu era jovem, os primeiros anos de padre, uma pessoa veio uma vez e falou assim, padre, a missa é sempre igual, a missa é chata, eu quero novidade. E aí eu disse para ele onde que ele podia encontrar novidade, né? E aí alguém escreveu e disse assim, padre, nem tem mais playcenter, padre. Hopi Hari nem existe mais, padre. Eu fiquei até pensando assim, eu falei assim, olha, acho que eu estou ficando velho, acho que eu estou ficando velho. Quem mora em São Paulo aí deve dizer assim, padre, desde 1900 e tanto que não tem playcenter, ou playcenter até pegou fogo, não sei se morreu alguém, se pegou fogo, se existe ou não existe. E não sei também de Hopi Hari a Disney, eu acho que existe ainda, não deve ter acabado. Deve ter outros parques de diversão. Mas o padre quis dizer é o seguinte, se quer novidade, vai para o parque de diversão. Quer novidade, vai para o picadeiro, vai para o circo. A igreja não é lugar de novidade, de estar trazendo sempre algo novo. Não, a igreja é local e a missa tem essa finalidade. A missa é para adorarmos a Deus, não é para nos entreter. A missa não é um entretenimento, a missa é uma ação de graças por aquilo que Cristo fez a cada um de nós. A missa é, essa é a palavra, a missa é sacrifício. A missa não é ceia. Ou a finalidade maior, parece que é. A liturgia dela pode parecer uma ceia, mas a teologia da igreja é sacrifício. A Eucaristia é o sacrifício de Cristo na cruz, que se perpetua através dos tempos e se torna presente hoje. Então, a missa é sacrifício. Então, se alguém diz aí, padre, nem existe mais play center. Então, desculpa, mas o padre está ficando velho. Mas, não procure novidades, procure fidelidade. E hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora. Santo Antônio era um grande devoto à Nossa Senhora. Aliás, esse é o ponto. Podíamos até entrar em detalhes da vida dele. Não conheço alguém que chegou à santidade sem ser amigo de Nossa Senhora. Não consigo entender o que fizeram na cabeça de muitos católicos. Tinha uma pessoa que morava perto da minha casa, lá em Campinas, o padre natural de Campinas, São Paulo, e participava de terço, participava de festa junina, ia para a Aparecida, tudo. E, de repente, foi para uma igreja. A primeira que ela foi, foi a Igreja Universal do Reino de Deus. E é interessante, né, que depois a pessoa fica pingando de igreja em igreja, né? Beija a flor, vai para essa, vai para aquela, vai para aquela, vai para aquela, vai para aquela. Só não volta para a Igreja Católica. Graças a Deus, está acontecendo um grande movimento. Tem muitos vídeos na internet, tem canal só para falar disso, de protestantes que estão se tornando católicos. Uma vez também teve um comentário, né? Padre, não fala dos protestantes. Eu amo os meus irmãos protestantes. Eles são irmãos em Cristo. São irmãos em Cristo. Nós acreditamos no mesmo Senhor. Mas a maior caridade é a verdade. Se eu, como padre, não falo, não evangelizo, eu não estou sendo caridoso. Então, eu acredito em algo. Eu sei que alguém não está na comunhão plena e perfeita, está se privando da Eucaristia, está privando do amor e do relacionamento dos santos, alguém que participa da comunhão dos santos e ela não sabe disso, uma pessoa que está caindo no buraco ou está perdendo inúmeras graças e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Isso eu não vou falar, não vou abrir. Isso é um pecado de omissão. Isso é um pecado de omissão. Então, com todo respeito, e eu tento falar com respeito, nunca usei termos pejorativos, nunca falei que ninguém está indo para o inferno, nunca falei que é filho de Satanás. Nunca, nunca. As palavras do padre não são palavras ofensivas, mas são palavras, são palavras que desafiam, tentam trazer a pessoa para a verdade. Então, não consigo entender como algumas pessoas acham que agradam a Deus, ofendendo Nossa Senhora. O que que alguém vai ganhar? O que que alguém vai ganhar provando que Nossa Senhora foi uma pessoa comum? O que que vai ganhar com isso? O que que vai ganhar com isso? Aqui, os protestantes, o que que eles podem nos ajudar e o que que eles nos ajudaram com algumas críticas sobre devoção aos santos? Que muitas vezes existiu exageros na igreja católica. O termo correto seria. Muitas vezes existiu exagero de alguns católicos. Pessoa entra na igreja, corre para a imagem do santo, e chora na imagem do santo, e fica só com o santo, e na hora da missa fica rezando o terço. Querido irmão, querido irmão, o centro da igreja não é a imagem de Nossa Senhora, o centro da igreja é o Eucaristia, o centro da igreja é o Sacrário. Tem gente que nem sabe onde está o Sacrário, mas sabe onde está a igreja, onde está o altar do santo e da santa de Deus. Claro que você tem que ter a devoção, claro que o santo é uma devoção que você vê, que você pode dialogar, que por ela ser visível, talvez ela seja também mais emotiva, e seja mais prática, mas o centro da nossa fé é a Eucaristia, é a Santa Missa. Nossa Senhora, ela é um instrumento de Deus, um instrumento extremamente eficaz, e veja, isso não é um discurso protestante, não. Então, nós temos que fazer uma grande avaliação, e amarmos e respeitarmos Nossa Senhora e venerarmos da maneira correta. Agora, queria dizer que Nossa Senhora é uma pessoa comum, que não precisa de Nossa Senhora, que é só Jesus. A pergunta é, o que essa pessoa vai ganhar com isso? As pessoas deveriam criticar aquilo que nos afastam de Deus, não aquilo que nos aproximam de Deus. Então, com a Sagrada Escritura, vamos ver as Sagradas Escrituras, então, Nossa Senhora, ela rezando e dizendo, todas as gerações, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. A pergunta é, eu quero fazer parte dessa geração que proclama Maria bem-aventurada ou não? A pergunta é, eu quero. Nesta geração que eu vivo hoje, eu sou um dos que procuram, proclamam ela bem-aventurada. Sagrada Escritura diz, Eis aqui a mãe do meu Senhor. Meu Senhor é Deus. Nossa Senhora é mãe de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, não tenha medo de amar Nossa Senhora. O amor a Nossa Senhora, ele não está no lugar de Jesus. Não diminui em nada aquilo que nós sentimos por Jesus. Ela mesmo diz, Eis aqui a escrava do Senhor. Um escravo não tem mais vontade. O escravo, antigamente, o dono da casa chegava, ele parava tudo e lavava os pés do Senhor. Então, Nossa Senhora, ela abriu mão de viver os seus sonhos, o seu desejo, para viver só para Deus. Por isso, quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós tentamos imitar, nós valorizamos por gratidão, alguém que entregou a sua vida, através do seu sim, para que o Salvador se tornasse gente. Veja, o maior mistério da humanidade, é Deus nos amando de forma visível e sensível. É Deus entrando na história e se tornando um de nós. Primeiro lugar que Deus tocou, fisicamente, historicamente, o mundo, não foi na Arca de Noé, porque Deus não estava encarnado. Primeiro lugar do mundo que Deus tocou, que a divindade e a humanidade se encontraram e tocaram a terra. A história foi, nem foi na manjedoura, porque Jesus, ele não apareceu na manjedoura. Não, aquele Jesus, ele nasceu quando, depois de nove meses, ele já estava formado no ventre da sua mãe. Primeiro lugar da terra que Jesus, que Deus tocou fisicamente, foi o ventre de Maria. Irmão e irmã, que nós tenhamos uma devoção simples, verdadeira, mas também muito madura. Nossa Senhora é nossa mãe. Santo Antônio e todos os santos a respeitavam e amavam muito. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, se inscreva no nosso canal e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei, pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.